Tá? Então assim, ó, parece confuso, mas não é, tá? Se você seguir a fórmula, apenas eu tenho uma situação a mais, ok? Então, ó, enquanto houver situações, você vai abrir o C, ó, C, teste lógico, valor C verdadeiro, C, teste lógico, valor C verdadeiro, e o último, que é o contrário, valor C falso, beleza? Mas nada impede que você venha aqui assim, ó, e você comece de novo. Mas se, se o que então? A média final for maior ou igual a 7, ponto e vírgula, vai ser o que? Aprovado. Você pode fazer isso aqui se você achar que fica melhor pra você entender, ah, eu só quero que eu tenho 3 parênteses, então eu fiz 3 vezes o C, em cada situação eu fiz o C, ó, Se a média for abaixo de 5, é aprovado. Se a média for menor do que 7, ou seja, entre 5 e 6,99 em exame, e se a média então for maior ou igual a 7, aprovado. Enter. Vai dar a mesma coisa, tá? É que seguindo a fórmula, eu não preciso colocar mais um C aqui, eu só faço o valor C falso desse último teste lógico, mas se você preferir fazer mais um, beleza. Desde que você entenda que as palavras é sempre entre aspas, tá, que depois do C vem parênteses, vem o teste lógico, e usando os pontos e vírgulas para separar, e os parênteses pra cada C que você abre. Belezinha? Aí está. Então rapidamente, depois que eu terminei isso aqui, vamos aqui para o planilha soja, e vamos fazer uma análise aqui. Qual que é a análise? Análise que toda empresa faz, né, por isso que no Brasil todos os dias abre e fecha empresas filiais. Digamos que isso aqui é uma cooperativa, beleza? E para que o mês seja bom, por exemplo, aquele mês para ser bom, ele tem que ser, ele tem que vender, por exemplo, maior, tem que ser acima, então o valor do mês do total aqui, que está no D3, então vou colocar aqui, D3, D3, tem que ser maior, para ser bom, tem que ser maior do que, sei lá, maior do que, do que, do que, do que, 700 mil, tá, 700, 1, 2, 3, beleza, um exemplo, tá, e para ser, por exemplo, não, vamos fazer o contrário aqui, ó, deixa eu começar na ordem, tá, me perdoem, para ser ruim no mês, aquele mês tem que ter vendido abaixo de 300 mil, ok, 300, 1, 2, 3, então se vendeu abaixo de 300 mil, aquele mês foi ruim, por exemplo, tá, mas se o mês, vejo que estou usando o D3, porque o D3 está o total, os totais, então se aquele mês vendeu abaixo, abaixo de 300, de agora de 400 mil, não, de 500 mil, tá, é porque aquele mês foi regular, abaixo, certo, e se, por exemplo, aquele mês, eu vou colocar aqui de novo, D3, for abaixo, abaixo, agora de, de 700 mil, 1, 1, 700, 1, 2, 3, foi bom, vejam que agora eu já vou ter 4 situações, e se, aquele, for, se aquele mês, D3, for maior ou igual, ou seja, ou seja, de 700 mil, para cima, foi, ótimo, ótimo, vejam que eu tenho 4 situações aqui, eu poderia ter 10 situações, pessoal, não tem, então aqui eu vou fazer 4 vezes o C, ou eu faço 3 vezes o C, e a última vai ser o teste lógico, valor ser falso, então vamos lá, igual, C, abre parênteses, Seu total, for o que? Vamos na ordem, sempre começa do menor valor para o maior, tá? Então for abaixo, menor, do que 300 mil, esse aqui é o teste lógico, ponto e vírgula, abro aspas, vai ser o que aquele mês? Ruim, beleza? Fecho aspas, ponto e vírgula, de novo, C, Abre parênteses, o total, agora for o que? Abaixo, abaixo de quanto? De 400, não, desculpa, de 500 mil, ponto e vírgula, abre aspas, vai ser regular, regular, fecho aspas, ponto e vírgula, de novo, C, abre parênteses, C o que? C, o valor que está no total, for agora, menor, do que quanto? 700 mil, ponto e vírgula, abre aspas, aquele mês foi bom, fecho aspas, ponto e vírgula, agora vem o último, como vem o último, que é o contrário desse menor do que 700 mil, o que é contrário do que menor do que 700 mil? Maior ou igual, ok? Que é de 700 mil para cima, eu posso só colocar o valor C falso, que é só ótimo, ou se quiser, abre de novo, não tem problema, C, o valor total, for maior ou igual a 700 mil, ponto e vírgula, abro aspas, vai ser ok então, esse último mês, ótimo, ou espetacular, maravilhoso, como se quiser, agora fecho quantos parênteses eu abri, eu abri um C, dois, três, quatro, vejam que cada, cada vez que você abre um C, ele muda a cor do parênteses, que é justamente para depois você saber também aqui, dou enter, beleza, puxo aqui, lembrando que eu fiz uma análise sobre o valor total, eu poderia fazer uma análise sobre a quantidade de sacas vendidas, ou sobre o valor da saca naquele mês, ou ainda sobre o percentual, eu fiz uma análise sobre o total em dinheiro, que eu acho que é o que mais interessa, então olha só, clico aqui, aqui está a fórmula, então o mês que vendeu abaixo de 300 mil reais, ruim, então, qual que é considerado ruim aqui? Maio, junho, e os últimos três meses, ok? Considerado ruim para a nossa empresa aqui, que a gente fez essa análise, mas aqui, essa análise você faz aí, como eu falei já antes, no seu dia a dia, se eu conseguir um novo emprego, se eu ganhar abaixo de 3 mil reais, vai ser pouco, entre 3 e 4 mil reais, vai ser bom, se eu ganhar acima de 5 mil reais, vai ser maravilhoso, acima de 10 mil reais, show de bola, então você faz essa análise, apenas eu coloquei aqui, num campo, para a gente entender, e nós aplicamos isso aqui, aqui, pessoal, toda empresa, todo mundo, você que gere uma família, que cuida da casa, ou que você tem a tua graninha aí, todo mundo faz isso aqui mentalmente, né? Quem é mais organizado, coloca no papel, ok? Então, esta é a função lógica C, função de análise, certo? Nós vamos usar ela ainda mais para frente de novo, certo? Então é isso aí, até a próxima aula, tchau, tchau.